Toma violência, violência aqui, achei desnecessário, muita violência E estamos iniciando mais um episódio da nossa série de Minecraft, a Fazenda Quem tá fazendo? Ih, sumiu! Eita, eita, que é isso? Que é isso? Bafálsia, Bafálsia, cadê você? Vocês viram que ela sumiu, ela teleportou aqui pra cima? Que que é isso? Como assim? Que que é isso? Você faz teleporte? Bafálsia, você faz teleporte, me ensina Ei, Bafálsia, e como vocês falaram muito nos comentários do episódio anterior Pra mim tá levando ele pra nossa casa, vamos então lá, vamos aqui, ó, e siga-me Vem, Bafálsia, Bafálsia, vem pra cá, vem comigo, vem comigo, vem Bafálsia que dá teleporte ali, ó, piscada pra aqui, ela pegou, tava aqui, tava aqui E vai pulando, vai pulando, vai pulando e foi lá pra cima Ah, eu não consigo, bom, vamos, Bafálsia, vamos pra nossa casa Nossa casa ainda não, né, na minha casa, que o dia pode ser sua Aqui, eu tô na minha casa, tudo bem, Bafálsia? Precisa me dar a dica pra mim esperar sumir esses corações Será que vai sumir? Deixa eu chamar ela aqui pra cima Que é perigoso ela ficar aqui embaixo e aparecer algum monstro Então, Bafálsia, vem pra cá Fica aqui, ó, fica aqui, isso, fica bem de boa por aqui mesmo, ó Pode ficar, ah, ficar aqui, ó, e fica aí Eu vou interagir num bate-papo, ó, já piorou, bom, eu vou tentar seguir o que vocês falam Que é pra mim sair de perto, deixar esses corações negativos sumirem E depois eu volto pra cá, então, deixa os corações negativos sumirem e depois eu volto aqui Eu só vou fechar isso aqui pra segurança dela, né, Bafálsia? Só pra sua segurança, tem que fechar aqui também, né, fecha aqui, fecha aqui Aí, pronto, e vamos fechar aqui também, não tem mais bloco Já não tem mais bloco pra fechar, você não vai fugir, né? Não vai fugir, nenhum monstro vai pegar ela? Espero que não Bom, o que eu vou fazer agora é coletar madeira, tem muita coisa pra gente estar fazendo Vamos começar a coletar madeira Ah, tem ali um, uma inchada, eu quero meu machado É legal que machado eu tenho um monte, só que eu queria um machado, aquele brilhante e brilhoso Eu quebrei aquele machado, eu nem sei o que eu fiz com ele, mas Eu tinha aquele machadão brilhante e brilhoso, mó da hora Não sei mais o que eu fiz com ele Mas ok, eu vou sair coletar madeira agora Pra gente começar a fazer o nosso celeiro dos animais, né? Tem que continuar fazendo a casa Vou sim continuar fazendo a casa, porém eu quero começar a fazer aí O celeiro dos animais, eu também já tenho comida, né? Quando eu tiver o celeiro de animais, eu vou poder ter os animais dentro do celeiro, obviamente E também já vou poder ter muito mais... Poder esbanjar muito mais comida, né? Vou ter mais comida em geral, né? Não vou precisar só comer coisas que eu acho na hora Porque muitas vezes eu fico com fome aqui E tenho que sair procurar alguma coisa pra comer Quando eu tiver o celeiro de animais, eu vou ter aí um monte de animais pra estar matando Infelizmente, claro, é uma pena, eu não gosto de matar animais Mas tem que comer, né? Tem que comer, então vamos tá fazendo nosso celeiro Claro que ali na nossa fazenda, né? Ao lado ali da plantação de árvores Inclusive, tenho que continuar plantando árvores também Temos muita coisa pra fazer, né? Muita coisa mesmo pra estar fazendo Mas vamos que vamos, vamos que vamos Cada episódio fazendo um pouco Vocês vão sempre postando nos comentários suas dicas aí Que é muito importante Ficar bastante madeira Quero fazer um celeiro bonito Não quero fazer um celeirozinho simples Quero fazer algo que fique bonito E que fique bom, né? Que seja algo bom pros animais E que fique bem bonito mesmo Pra quem vê, né? Tem que ser uma coisa bonita Então vamos quebrar isso aqui Quebra aqui também Aí, maravilha Vamos quebrar aqui também Aí, que baita árvore, hein? Eu vou conseguir pegar tudo Vai pegando, vai pegando Não dá mais pra pegar? Dá sim, pega Tá lá, já não alcança Pega aqui também Eu tenho 42 troncos já Mas acho que 42 troncos ainda é pouco Precisa de muito mais Nossa, que baita árvore isso aqui Olha só Se expandiu Se juntou todas as árvores Coisa bonita, hein? A pena que eu vou desmatar Que eu sou o desmatador de florestas Oh, tem uma escadinha Peraí, peraí, peraí Peraí que tem uma escadinha aqui Refaz, refaz Não, peraí Aqui Olha só como eu tô gastando madeira Isso Pula Tem uma casa na árvore aqui Que da hora Ah, mas vou tirar essa casa da árvore daqui Tem casa na árvore aqui Tem escada Olha só que da hora Tem machado Eu vou pegar Eu achei Eu achei Vocês falam sempre que Quando eu acho alguma coisa Eu posso pegar Que baita casa na árvore, hein? Nem vou quebrar essa árvore aqui não Vou deixar Vou deixar esses blocos aqui Acho que eu já perguntei uma vez Não lembro exatamente Se eu deveria pegar esses blocos ou não Inclusive, digo aqui com os coetados agora Eu posso voltar aqui nessa árvore E pegar Esses blocos daqui Será que não é roubo? Ou não tô desmanchando a construção? O que você acha? Eu devo voltar aqui E pegar o bloco de esmeralda O bloco de ouro E os blocos de lápis lazuli É, o mais importante aqui É ouro e esmeralda O que você acha? Você acha que eu devo voltar aqui depois No próximo episódio E pegar esses blocos? Diga aí com os coetados O que você acha? Talvez eu volte aqui E pego esses blocos aí Depende do que vocês falaram Depende do que vocês falarem Aqui no episódio Eu volto aqui no próximo episódio E pego esses blocos Então diga aqui nos comentários Devo voltar aqui no próximo episódio E pegar esses blocos Ou eu tô sendo errado Em fazer isso Em pegar aí Pegar os blocos dali O que você acha? Poste nos comentários Tá, vou pegar mais uma E tá bom Mas é que não vai tá bom Não porque eu não quero Refinar essa madeira Eu vou refinar um pouco dela Porém Eu quero fazer os detalhes Com a madeira não refinada Pra ficar mais da hora Então eu vou gastar Muita madeira Vou colocar madeira bruta E vai muita Mas muita madeira mesmo Então por isso que eu tô aproveitando E coletar um monte Pegar mais uma aqui Tá bom, tá bom Depois eu coleto mais Se precisar Esse aqui não vai dar Não é Vai dar pro começo já Mas tem muita coisa pra fazer ainda Mas depois eu coleto mais E a gente continua fazendo Vamos começar logo Só subir aqui Sobe, sobe, sobe Mas vai ficar legal, hein Oh, que Que onça Eita É um gatinho É um gatinho Que bonitinho Eu tenho o sonho De ter uma onça Na minha casa Eu ainda vou ter uma onça Eu quero ter uma onça Imagina que na hora Você tem um filetinho de onça Na sua casa Tem uma oncinha Ela vai crescendo ali É tipo A onça nada mais é Que um gato gigante, né É um gato gigante Essa é a onça A onça nada mais é Que um gato gigante Porém mais agressivo Mas eu queria ter uma onça Na minha casa Eu acho que seria bem da hora Tem assim talvez um leão também, né Ter um leão na casa É assim, mó da hora Eu vou refinar só um pouco Dessa madeira Que eu não quero tanta Então eu vou refinar aqui Aqui tá bom Doze, tá bom Vai dar um monte Não, refina mais um pouquinho Tá, tá bom Deu mais de um pack Muito bom Vamos lá então começar a fazer O nosso incrível celeiro dos animais É legal que machado agora Eu tenho uma coleção infinita Aqui, ó Infinita não Mas tem muito machado Ah, eu tenho que tirar Essa minha roupa aqui Essa minha roupa aqui É incrível Roupa de festas Começou uma pessoa muito louca Eu vou guardar Muito louca Não, mas eu vou guardar A roupa aqui mesmo Como eu não tenho um local bom Para estar guardando minhas roupas ainda Eu vou guardar a roupa No armário da cozinha Olha só que coisa sensacional Guardar a roupa No armário da cozinha, hein Muito bom Muito bom Bom, vamos correndo Deixa eu falar com a Julesca Julesca não A Julesca morreu Vamos falar com a Bafálsia A Bafálsia Ah, tá aqui, tá aqui Já fiquei apavorado Pensei que não tivesse Mas tá aqui Por quê? Olá 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 Que loucura Bate-papo Ó, gostou Me disseram pra mim Dar um presente pra ela Dar um ferro Ó, eu tenho ferro Acho que tem lá embaixo Deixa eu pegar o ferro ali Dar pra ela aqui Não sei por quê Mas ela gosta tanto de ferro Ela ama ferro Ela é, não sei Ela ama ferro de verdade Tem ferro por aqui Tem uma barra só Vamos dar essa aqui mesmo Não sei o que ela faz com o ferro, né Não sei o que ela tá fazendo aí Tá querendo fazer com tanto ferro Mas ok Toma a Bafálsia Ah, a Bafálsia Vamos aqui Presente Toma Obrigado, amigo Amigo, não Agora doeu meu coração Amigo, não Bafálsia Não tem amizade A gente quer ser assim Namorado Amigo, não é da hora É legal, amigo também Porém Nosso interesse com a Bafálsia É ser namorada dela E construir uma família E ela quer ser amigo Daí não é muito legal Vou dar uma piada Gostou Melhorou Eu só vou fazer mais uma Ação agora, né Só vou fazer mais uma aqui Que é contar uma história Piorou Nem vou mais continuar Eu nem deveria ter feito isso O negócio é o cara falar de pouquinho Daqui a pouco eu volto aqui Trago outro presente pra ela E converso mais umas duas ou três palavras com ela ali, né Dou um bate-papo e uma piada, talvez E saio de novo Acho que esse é o melhor jeito Porque se eu ficar conversando com ela a todo momento Bate-papo, piada, piada, contar a história Bate-papo, flerte, abraço Se eu ficar fazendo muitas ações Uma em cima da outra Acho que ela acaba ficando irritada Não só ela, mas os outros personagens também Qualquer outra pessoa acaba ficando irritada Quando o cara começa a trocar muita ideia Uma em cima da outra Aqui do mod, né Então, deu pra perceber Parece que é isso, né Quando você pega um personagem E começa a falar muito com ele Ele acaba ficando irritado Você pode fazer um teste aqui mesmo Eu tenho que comer alguma coisa Porque eu tô com fome Porém eu não tenho nada aqui pra comer Será que tem alguém aqui pra gente fazer esse teste? Tem não? Tem ninguém não? Oi, 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 oi Peraí, 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 peraí Aqui, ó, oi, 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 o de mão. Gostou. Contar a história. Gostou. Ah, eu não acredito nisso. Será que eu sou gay, galera? Não tem problema se fosse, né? Mas será que eu sou gay? Porque um, dois, três, quatro, cinco corações com o Marcos. Com a bafaça que eu me esforço, que eu dou presente, dou ouro. Não dei ouro ainda, mas dei barra de ferro. Dou presente pra caramba. E ele é casado com a Grace. Olha, ele tá querendo pular a ser quem tá querendo trair a Grace. Ah, se eu traidor, hein? Vou contar pra Grace. Vou contar, vou contar. Tô falando, vou contar. Você, vou dedurar. Vou contar mesmo, só porque você... Vou contar. Bate-papo. Não, não gostou tanto do bate-papo agora. Vou beijar. Mentira, mentira. Para, para, para contar a história. Olha lá, um, dois, três, tem cinco corações. Aperto de mão, um dourado. Nossa, será que eu sou gay, galera? Porque não é possível. Bate-papo, olha só. Eu tô conseguindo com ele o que eu já tentei muitas vezes com a Julesca e já tentei várias vezes com a Bafálsia também. Não, não é possível. Não é possível. Não, mentira. Não, não. Não pode ser isso. Tá, agora deu a pioradinha, mas vocês estão vendo que o meu relacionamento com o Marcos foi muito melhor que o meu relacionamento com a Bafálsia. Isso é um pouco preocupante, né? Isso é muito preocupante porque eu tô conseguindo me relacionar melhor, né? Muito melhor com o Marcos do que com a Bafálsia. É, não sei não, hein, pessoal. Não, não, mas nosso objetivo é a Bafálsia e vamos conseguir, vamos conseguir. Deixa pra nós que nós vamos conseguir. Bom, vamos começar a fazer isso aqui. Vou quebrar. Toma, 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 toma. Macharada, 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 macharada. Vocês estão falando muito pra mim também fazer uma espada. Eu vou fazer em breve uma espada. Eu perdi, acho que minha espada é brilhante, brilhosa. Sei lá o que aconteceu com ela, mas sei que sumiu minha espada brilhante, brilhosa. Tá, aqui vai ser assim. Aí eu vou deixar. Eita, desnecessário, hein? Aqui, 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 aqui. Vem, então vem, 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 vem. Foi, foi, foi. Toma, toma, toma. Matei. Deixa eu comer uma maçã ali que eu tô louco de fome e eu estando com fome não vou recuperar minha vida. Então vamos pegar as maçãzinhas. Isso aqui já vai recuperar toda a vida. Nossa, levei uma flechada no crânio ali, ó. Vai goterir a sangue, hein? O que que é isso? Vai goterir a sangue, vai goterir a sangue. Nossa, tem uma flechada no crânio, que loucura. Tá, como mais um, como mais uma pra recuperar toda a vida. Aí, tô da fome. Como mais uma ainda. Perfeito, agora sim não estou mais com fome. Vamos começar a fazer aqui o nosso incrível celeiro pros animais. No começo eu ia fazer só o cercado, só que só o cercado não vai ficar tão legal. Prefiro fazer uma coisa mais elaborada, que vai ficar muito mais da hora. Mano, onde é que veio tanta grama aqui? Olha só isso aqui. Que loucura de grama, hein? Virou um mato violento. Caramba, vou ter que pegar uma máquina de cortar grama aqui pra cortar essa grama. Olha o tamanho de grama que tem aqui. Quem é isso? Não tinha toda essa grama aqui não, hein? Que loucura, quanta grama. Nossa, muita grama mesmo, hein? Bom, eu não vou fazer um negócio tão grande que eu vou fazer vários celeiros, né? Vai ser um pra caralho animal. Então, vamos fazer vários pequenos. Vai ser feito, acho que uns três celeiros. Três ou quatro. Bom, acho que vai ser mais ou menos assim. Deixa eu ver se vai ficar legal. Tem que fazer um projeto primeiro. Acho que assim é uma distância boa. A gente teria que subir aqui. Aqui. Oh, caramba. Vai subir ali. Não sei se não tá muito alto. Deixa eu tirar esse aqui pra ver. Eu só coloquei pra poder colocar o bloco ali em cima. Eu acho que ele tá alto. Podia ser um bloco mais baixo. Então, vamos quebrar esse aqui. Acho que já vai dar pra entender como é que ele vai ficar. Vai ficar muito legal. Vai ficar muito legal mesmo. Tô com umas ideias muito da hora aqui pra poder fazer esse celeiro. E ficar bem da hora. Tá, aqui eu vou colocar da mesma maneira. Pera aí, como é que eu vou subir? Deixa eu pegar esse bloco aqui mesmo. Tá, ok. Mesmo nível. É, aqui, né? Pera aí que eu tenho que colocar um bloco aqui embaixo pra poder apoiar o outro bloco. Perfeito. Não, ficou mais alto. Ficou mais alto. Terrado, terrado, terrado. Quebra esse. Coloca aqui. E quebra o de cima. Perfeito. Deixa eu fazer uma escadinha aqui só pra mim poder subir, né? Não, não. Não com essa madeira. Já que eu vou precisar subir a todo momento aqui já vou deixar uma escadinha pronta. Eita, desnecessário. Ataque aqui. Ataque violento. Sai. Vixe. Vixe, furou o pâncreas. Furou o tórax. Ih, caramba. Vai goterir a sangue. Vai goterir a sangue. Sai. Eu vou chutar você. Vou chutar você. Vem, tá? Vem, tá? Então, ó. É dois. Dois aranhas também tá vindo ali, ó. Toma. 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 Toma violência. Violência aqui. Achei desnecessário. Muita violência. Muito desnecessário. Matou. É desnecessário. Não é necessário. Pra que fazer isso aí? Que que é isso? Deixa eu ir lá na casa de novo. Trocar mais uma ideia lá. Conversar mais um pouquinho com a Bafálsia. Bafálsia é um nome muito bom. Tipo, a incrível Bafálsia. Bafálsia, cadê você? Bafálsia. Bafálsia. Vem pra cá. Mas oi, mas vem pra cá. Bom, depois eu procuro ela. Sei lá onde é que a Bafálsia foi. Depois eu falo com ela. Vou descer lá e continuar fazendo aquilo. Porque o objetivo é fazer bastante coisa daquilo. Daqui a pouco eu acho a Bafálsia de novo. Ela foi caminhar por aí. Tá ok. Deixa eu continuar fazendo aquilo lá. Vamos na carreiria. Vamos correr, vamos correndo. Já fiz a estrutura do celeiro. Eu pretendo fazer os três celeiros dessa maneira. Eu achei que ficou uma estrutura bonita. Ficou um bico em cada um deles, ó. Achei que ficou bem na hora mesmo esse tipo de estrutura. E aqui atrás vai ser dessa maneira. Claro que tem muito o que fazer ainda. Tem muita coisa que eu posso estar mudando. Conforme vai passando o tempo aí, talvez eu vá mudar, né? Se você tiver alguma dica também pra deixar esse celeiro aqui, esse local, pros animais mais bonito. Poste aqui nos comentários, né? Se tiver alguma dica aí, eu mudo também. Alguma dica pra melhorar, mas a princípio eu vou estar fazendo assim. Mas qualquer dica que você tiver, diga aí que é bem importante. Então vai aqui, ó. Aqui já é o final. Eu coloquei essa madeira aqui só pra poder apoiar agora, ó. A gente quebra, quebra, quebra aqui, quebra aqui. E vai ser um celeiro grande. Vai caber vários e vários animais aqui. Olha o tamanho disso aqui, ó. Aqui já é o final. Aqui a gente vai fechar de novo, ó. Pera aí que eu tenho que ver agora como é que eu vou fechar. Isso aqui mais parece uma garagem do que um celeiro. Só que aqui na frente eu quero fazer um local verde. No caso, verde não. Um local ao ar livre pros animais. Vou quebrar aqui pra mostrar. Me deve fazer assim, ó. Que essa parte do celeiro vai ficar toda interna, né? Essa parte do celeiro aqui vai ficar tudo debaixo de um telhado. Vai ter um telhado aqui. O celeiro vai ficar todo embaixo de um telhado. Aí pros animais vão ficar só embaixo do telhado. Eu pretendo fazer o seguinte. Fazer dessa maneira aqui só pra poder deixar um espaço pros animais também, ó. Um espaço com sol pra eles. Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Esse tamanho tá bom, né? Não precisa ser tão grande assim. A gente coloca aqui, aqui. Quebra. Colocamos aqui. Quebra isso, quebra isso. E fechamos aqui também. Só deixa eu colocar algum bloco de terra. Deixa eu pegar uma terra por aqui. Não tenho terra. Deixa eu pegar. Não vou botar madeira nesse buraco. Deixa eu pegar uma terra aqui mesmo. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui também. Só pra tampar ali o buraco. Depois eu tampo o buraco inteiro, mas só pra poder já colocar agora. Então deixa eu pegar isso aqui. Vamos substituir. Colocar assim. E completa aqui. Perfeito. A gente vai continuar fazendo aqui. Essa aqui é a minha ideia. Só pra poder colocar... Deixar espaço pra eles ficarem no sol, né? Os animais vão ficar naquela parte ali de dentro. Porém vai ter essa parte aberta, né? Aquela parte aqui, ó. Vai ser toda aberta. Claro que talvez pra cima que eu vou fechar de alguma maneira. Mas a princípio vai ser aberto. Claro que tá um pouco estranho ainda, né? Tá um pouco estranho, porém vai ficar legal. Vai ficar bem na hora mesmo. Muita coisa pra estar fazendo ainda. Então, aos pouquinhos a gente vai melhorando isso aqui. Deixando muito mais, muito mais legal. Bom, aqui atrás vai ter um corredor pra eu poder passear por aqui, né? Vai ter as três entradas do... No caso, pra mim entrar e pros animais também. Vai ser por aqui. Vai ter uma portinha aqui atrás. Então, vamos fazer ela. Vamos começar a subir isso aqui também. Ah, peraí que eu tenho que... Teria que subir as paredes primeiro. Deixa eu subir então aqui, aqui e aqui. E é ali, né? Então a gente coloca lá. Não, tá errado, tá errado, tá errado. Coloca aqui no segundo. Aí, boa. Agora colocamos um aqui em cima. Isso aí sobe mais um. Ah não, tava certo já desde o primeiro, mas ok. A gente vai ter que continuar fazendo. Dá mó trabalho fazer isso aqui. Fazer esses bicos aqui dá muito trabalho mesmo. Mas eu acho que fica legal. Como é uma coisa de fazenda, eu acho que fica legal. Parece uma garagem, assim. Eu acho que vai ficar da hora demais. Depois que eu colocar os animais. Depois que eu colocar mais um monte de coisa ali. Tem muita coisa pra fazer. Acho que vai ficar bem da hora. Vamos agora pegar lá e ver como é que tá a bafálsia. Olá, bafálsia. Olha o que eu trouxe para você. Eu trouxe aqui o incrível presente para você. Cadê, cadê, cadê? Aqui é uma maçã. Por que você está me dando isso? Ah, bafálsia. Ah, bafálsia. Com tanto carinho fui lá na árvore. Peguei a maçã. Tô trazendo aqui a maçã com carinho. E você não quer a maçã. Mas você é chata, bafálsia. Você é uma pessoa que é chata também. Bate papo. Gostou? Eu estou muito bem. Bati meu dedo no pé. Ai, eu conheço bafálsia. Eu vou dar mais uma interagida aqui e acabou. Beleza. Deu um coração positivo. Depois a gente volta e continua conversando com ela para não irritar a bafálsia. Ela não gosta e acaba ficando irritada. Mas quando vocês viram lá o nosso celeiro dos animais, vai ficar bem da hora. Tem muito o que fazer ainda, mas vai ficar bem legal depois de pronto. Quebra isso aqui. Quebra isso. Vamos já colocar essa cerca que sobrou de lá. Vamos colocar aqui. Pesar que não sobrou, vou usar a cerca lá também. Mas vamos colocar aqui o que é mais necessário para não invadir. Está invadindo aqui. Sai. Sai da minha casa. Sai. Vou chamar a polícia, hein. Sai. Toma. 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 Preciso de uma espada. Toma. 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 Sai. Sai. Toma. Toma para lá. Sai para lá. Toma. Isso aí. Perfeito. E olha só. Aqui com um creeper maravilhoso. Vocês estão fazendo aí. Que que é isso? Ó. Mulher. Que nem Michael Jackson. Que que é isso? Toma. 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 Macharada. Macharada na cabeça. Macharada no pé. Macharada. Macharada. Toma. Deitou. 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 Esses tongos estão fazendo o que aqui? Ah, mas duas antas. Eles estão, ó. Eles não me viram aqui. Os caras estão umas duas antas. Ele não me viu. Agora que ele me viu. Agora que ele percebeu que eu estou aqui. Agora que ele percebeu. Agora foi tarde, cara. Ó. Dropou um negócio aqui. O que que dropou aqui? Vou até colocar essa roupa do esqueleto. Olha que ficou bem feia. Eita. Roupa feia. Nem é brilhante e brilhosa. É com a roupa minha. Minha roupa brilhante e brilhosa é mais da hora, hein? Muito mais da hora. Mas vamos continuar colocando por aqui mesmo. Mas vou finalizando esse episódio por aqui. Se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se. Muito obrigado por assistir. Qualquer dica que você tiver. Posta aqui nos comentários que é bem importante mesmo. E eu vou ter que aumentar um bloco a mais, né? Senão vai ficar muito apertado. Esqueci essa sacada aqui. Mas se eu colocar assim. Não, não. Dá ainda, dá ainda. Eu não quero aumentar mais um bloco de sacada. Porque vai ficar muito grande, né? Não sacada. Mas sem essa parte aqui eu não quero aumentar mais. Então vai ficar muito grande. Toma, 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 toma. Opa, estou voando. Que isso? Aranha voadora? Ô louco, sai. Toma, toma, toma. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Qualquer dica que você tiver. Posta aqui nos comentários. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Se você perdeu algum episódio aqui da série, confere agora aqui na descrição do vídeo a playlist da série. E confira os outros episódios que vale muito a pena. Então é isso aí. E tchau.